Bom dia, Cleuton. Eu não sei se é exatamente um prazer recebê-lo aqui nesta situação, né, meu irmão? Mas o importante é que você está tendo aí esse espaço para, de uma certa forma, se defender ou esclarecer alguma coisa que foi dita ou que foi repassado para a polícia. Mas vale a pena lembrar que a polícia, ela só age basada em alguma coisa. A polícia não vai, faz uma operação, faz uma ação sem que tenha lá alguma coisa que justifique aquele tipo de ação. Muito bem, Cleuton, no momento da chegada da polícia militar, segundo a polícia, a mesma foi recebida a tiros. Você confirma isso? Não confirma. Primeiro, não tenho arma. Pode encostar um. Primeiro, não tenho arma, Ivan. No ato do acontecido, meu carro estava estacionado debaixo de um pé de pau na casa da minha avó. Fui ali no supermercado Rio do Peixe fazer uma compra e fui limpar a casa, né? E quando a polícia chegou, bateram na porta da casa. Eu, como estava limpando a casa, estava bem à vontade na minha casa. E respondi quem era e não falaram. Liguei o circuito interno da minha casa e quando eu liguei que eu vi que era a polícia. Já vou abrir. Fui vestir, fui me trocar de roupa e no momento só escutei as duas pesadas. Entraram na minha casa sem mandato. Já me deram voz de prisão. Me agrediram muito. Você não chegou a fugir, correr para a casa do vizinho? Não cheguei, não cheguei. Mas você estava vindo de onde quando eles estavam lhe trazendo, Algemado? Algemado me levaram lá na outra casa. Do cigarro, isso. Minha vizinha lá é um... Qual é a relação que você tem com essa senhora aí? Não, só vizinho. Eles são trabalhadores. Fiquei até triste porque eles trabalham... A Silênia é funcionária pública, né? O marido dela, o Riba de cigarro, todo mundo conhece. E depende dessa venda. Quer dizer, aquele dinheiro lá, as moedas, os cigarros, não foram encontrados dentro da sua casa? Não, dentro da minha casa, não. Na minha casa mesmo, só pegaram o meu tablet, o DVA da Circuito Interno, meus aparelhos celulares, alguns documentos, quebraram a minha casa. Hoje já acionei o seguro residencial para fazer a perícia. Esse final de semana eu estou indo a São Luís, porque eu vou na Corregedoria da Polícia Militar em São Luís. Porque houve agressões, eu já ogemado. Quer dizer que então todo o material que foi apreendido ali, que foi... Mostra novamente aí o dinheiro. Isso, que era furto de roubo. Não foi encontrado na sua casa? Na minha casa, não. O carro? O carro, você comprou o carro. O carro é lícido, é, então tal que a proprietária está vindo de Brasília, né? Que está no nome dela e já está na mão dos meus advogados. Você trouxe o documento do carro aí? Está com o advogado. Está com o seu advogado. Agora, por quê? Você comprou o carro em Brasília, você teve que trazer... Você trouxe esse carro dirigindo? Dirigindo, é, então tal, Ivan. E a placa? Eu passei por 16 barreiras e das 16, no estreito fui parado. Eu apresentei a documentação e tudo. Se fosse roubado, porque eu acho que, eu penso assim, quando o carro quer roubado, imediato, a Polícia Federal já deve estar sabendo. Não, porque é o seguinte, você, quando compra o carro, você tem até alguns dias para circular, eu acho que no perímetro urbano. Isso. Agora, em BR, acredito que... Não, eu arrisquei. Você arriscou? Isso, que era ter botado pela Segônio. Arrisquei e ter vindo. Você arriscou? Isso. Aí, com um pouco de conversa, você provou que o carro era comprado e deixaram você passar. Isso. Mas não é permitido. Isso. Vários emissoras divulgaram que eu era assassinato, que eu era envolvido com tráfico de droga. Eu só tenho o que dizer, esclarecer para a população, uma pessoa que nem eu, que tem nome na cidade, que eu não tenho essa mau índole. E Cleito Lima sempre organizou eventos para a mãe. Você é um dos meus patrocinadores de todos os anos. Sempre organizou eventos para as crianças. Eu fiquei triste, chocado, quando eu cheguei na minha casa ontem, meu afilhado, a minha comadre chegou e disse, mãe, meu din din foi preso, a polícia vai matar meu din din. E eu chorei, ainda não vi meus filhos ainda. E estou aqui, daqui a pouco estou indo com... Tem outra reunião com os advogados. E tudo que eu tenho na minha casa, tenho nota, trouxe algumas notas aqui de recibos. E esses blogs, a gente vai estar entrando com a ação judicial, que fez falsa testemunha. E vocês que trabalham na imprensa, eu acho que deveria aprofundar mais um... Ah, nossa, estamos fazendo isso agora, né? Pesquisar, para depois poder divulgar. Mas a gente trabalha de acordo com o que a polícia mostra, fala. A polícia tem lá a sua repartição de investigação, acontece o fato. A gente traz aqui o fato do jeito que aconteceu. Eu queria até te convidar, se você pudesse ir na minha residência, quando eu tiver com acesso às imagens do circuito de entrada na minha casa, eu estarei trazendo aqui para dar mais um esclarecimento para a sociedade. Na hora da invasão, eu não me invadi do local. Você tem aí alguns papéis, hein? É, de algumas notas fiscais de... Disseram que tudo era roubado que eu tinha em casa, pertencido de drogas. Ah, quer dizer que você tem alguns objetos até de luxo dentro de casa, mas aí há suspeita de que isso seja oriundo do mundo do crack, do mundo do crime. Mas você tem nota fiscal? Tenho nota fiscal. Tenho uma empresa registrada no meu nome, que é a Lima Turismo. Você trabalha, você vive de quê? De venta de passagem. Tenho aqui a minha empresa, que todo mundo sabe. Você quer fazer o merchan da empresa? Deixa eu. Olha aí. Lima Turismo. Quer dizer que então você trabalha com turismo? Com turismo. Aqui foram as fotos que já estão na minha mão, da agressão. Eu já fiz corpo de delito. Eu vou estar entrando, vou me levar para a corredoria do Estado, né? Eu fui agredido, após sendo algemado, fui agredido. E vão, o que mais me relata? Na minha casa, eu tinha um relógio folheado a ouro, num valor de 800 e pouco, e eu já estou com nota em mãos. Três vidros de perfume do Portinário, Malbex, e o outro Conex estava lacrado. Ainda não tinha usado. Esse sumiu da minha casa, não apareceu na delegacia, e uma quantia no valor de 120 reais que estava dentro da minha carteira, que estava dentro do carro. Os talões de cheques compareciam na delegacia, a equipe da Polícia Militar, o doutor Renato, a equipe dele, receberam. Fui agredido ainda lá na delegacia, mas não pela equipe do doutor Renato, ainda pelo policial militar ainda, me agrediu lá dentro. E hoje minha advogada já entrou com um pedido de segurança, uma área de segurança. E a gente está indo a São Luís esse final de semana, para segunda-feira a gente tomar providências, cabíveis. Então, ó, só o programa está sendo gravado, né? A Polícia Militar pode, de repente, ou a Justiça pode pedir, solicitar, que é a gravação do programa. Então, espero que você realmente pondere muito no que você está falando. A polícia alegou que foi recebida a tiros por você, que você estava portando uma arma. O tiro disparou, é, o tiro, quando ouviu o tiro, o policial atirou dentro do quintal da minha avó. Nesse momento a minha avó já passou mal, agrediram a minha mãe. Houve trocas de tiros, como falou... Não, houve troca de tiro. Não houve? Não houve. A polícia deu um disparo. Quer dizer que houve um disparo, mas quem, na sua versão, foi a polícia que deu esse disparo. Exatamente. Tem um testemunho em tudo. De que você correu para a casa do vizinho, você não correu para a casa do vizinho. Por isso que eu estava em andamento com o carro, me abordaram. Você viu que o carro estava estacionado na residência, você viu aí na reportagem. Há apenas uma suspeita por conta da polícia de que o carro seria roubado. Na sua versão, o carro não é roubado. Você comprou, você comprou esse carro em Brasília há quanto tempo? Isso, hoje são sexta-feira, na quarta-feira passada. Na quarta-feira passada. Isso, eu saí de Brasília por volta de domingo, sábado foi domingo. Esse carro, desculpe perguntar, é financiado ou você comprou a vista? Financiado. É financiado. E este dinheiro, na qual lhe deu a oportunidade de comprar o veículo, é um dinheiro oriundo da venda de passagens? De passagem. Eu ganho supermente bem, eu tenho minha empresa, presto serviço para outra empresa, que é a Nanda Marley Turismo. E já solicitei para ela ontem, já liguei, entrei em contato com ela ontem. Todas as testemunhas, todas as provas que eu vou... Você falou que está esperando a pessoa... Isso, está vindo de Brasília. Isso, está vindo de Brasília. ...na qual está com o nome lá na compra do carro. Por que você não comprou no seu nome? É porque o meu nome ainda está no SPC ainda. Ah, é? É um clube bom, só não tem piscina, viu? Muito bem. Tá, então, não é um direito de resposta, né? Não é que seja um direito de resposta, não. Você solicitou aqui a gente na boa e tal, conheço você, de campanha, aquela coisa toda e tudo, né? Você costuma fazer alguns eventos sociais e tal, e me admirei muito, quando ele vira a matéria. Eu digo, mas é um clube, rapaz? O que está acontecendo? Então, está aqui a presença, obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado.